clica no sino aí quando o vídeo sair ele vai notificar no seu celular entendeu então faz isso agora você tá vai lá no canal clica no canal clica no sinozinho é isso aí galera estamos gravando agora a segunda parte da paródia aí que vai sair para vocês aí não sei o dia ainda não mas eu vou dizer vou dizer esse dia eu já digo tá daqui para depois da manhã eu falo e aí eu digo qual que é a paródia e qual que é as coisas nós vamos saber já já é nóis é a menina descer o ente a mão ente a mão tá bom vai citar de menino mas ente a mão da mão da mão da mão Até agora, terminamos agora aqui, o lugar do Vila Filmes, rapaz bonito, esse cara aqui bonito também, esse rapaz bonito, esse rapaz que eu já não posso dizer o mesmo, e esse cara que dividiu só mais bonito do que aquele rapaz, 5 segundos e Vila, é nóis, esses Instagram aqui, acabou de quebrar as coisas aqui, uns lustre, mas besteira, normal né? O que você tem a dizer, Niel, sobre essa gravação? Cara, muito bom, estamos muito animados, muito felizes, expectativa a mim, e tomar um cafezinho ali, tá? O que você tem a dizer? E esse aqui, agora é hora de arrumar, né? Meu, 5 segundos os filmes, 5 segundos os filmes, Júlio. Olha quem já, de manhã, seu já. Não me viu. Bom dia, amor, você já tá caldando? Meu amor, eu amo caldão. Acabou o meu trabalho, amor, tudo bem. Olha aqui, ó, dá 5 segundos, acabamos de concluir, uma grande parte aqui, ó, valeu, olha só, uma grande parte aqui da paródia, já já a gente grava só os últimos detalhezinhos, mais tardezinho. Obrigado. 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 Obrigado.